Young Rich Neu Isso é Latino Record Mister Alelu Sheldon Music Sempre perto do Brasil Entro no game, a mata de vanzelo Fresco tipo gelo Mau tipo gelo Toa da cabelo Dou conta que a miúda tá a olhar pra mim Desculpa mas eu não tô a fim Hoje acordei meio lento Ontem bebi muito lento Olha por nada Cara tá toda trancada Vali em tempos de crise Tipo nunca te passa nada E esse flow va a da leja Toda má que me beija Eu sou Miss Aleluia Mas não damos na igreja Pintam controla matança, não dou confiança Tô tirapão dessas todas crianças Até que lanças, mas tu não avanças Tô muito a frente e a mi não alcança Ai bro Nigga tá head on the low People tá gritando no show Como é que depois desse work todo Tu vai me dizer não tá bom Só pode ser feiticeiro No pouco faço dinheiro Só tô atrás do meu money Doze famílias vêm primeiro Não me curti sorry Sorry Não me curti sorry Sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Não me curti sorry Entrei no game teu nigga aqui virou ho Quando ligas não tô Se não pagas não vou Meu time cuia sem scroll De conta que os rapas da banda são kit Levo todos no Capric Todos querem ser amigos Mas eu prefiro enrolar todos na weed Minha cru tá na estrada Meia milha tipo nada Influência na quebrada Tua crida cá em casa Foca cola minha cara na moda Amor não me da fofoca nesse teu mundinho Pro controla quem comanda a escola No ano eu mudo o plano desse teu grupinho Quanto a miúda tá tensa Dois papos no pica tá fica chinesa Do fone desliga por em cima da mesa Três horas de quatro duas horas na reza Andador de cabeça man fireman Celia like a rasterman Estava bala agora gosto canto E a life ao mudar vim trancar o teu an Amor não me curte sair Amor não perdusira Amor não perdusira Não me curti, sorry Não me curti, sorry